Aí já se recompõe a defesa do time de Ipiranga Opa, o Fabrício ficou na bronca com a galera Enlouqueceu o Fabrício completamente o jogo Correndo e ele, opa Fabrício Não, aí ele inviabiliza o negócio O Fabrício fez sinais obscenos, está expulso de campo pelo árbitro Luiz Teixeira Rocha perdeu completamente a cabeça O Fabrício, o que é isso? Completamente desequilibrado neste momento Sendo contido, tentando ser contido Pelos jogadores e o Internacional Se revolta contra os próprios torcedores O Fabrício com a bola rolando Gestos obscenos para a torcida do Inter E foi expulso pelo árbitro Ele tirou a camisa, o que os jogadores querem Poder mover o da ideia O que dá um sinal de desrespeito também Não só com a torcida, mas com a instituição Feio demais Nada, nada, nada legal O comportamento do Fabrício É, várias vezes o Fabrício mostrou que muitas vezes ele perde a cabeça em lances Que é normal no futebol, né? A pulpa da torcida, o descontentamento Às vezes o adversário que te dá um toque a mais Em uma beliscada no calcanhar Só que agora realmente exagerou, né? Perdeu completamente a reta, como se costuma dizer Brigando e tirando a camisa e jogando no chão, né? Difícil recompor uma situação como essa Ele está fazendo sinal, Alano Dizendo que ele está indo embora Fez aquele sinal com as mãos Dizendo que está indo embora do índio Não tem mais clima depois de um comportamento como esse Ao vivo pra todo o Brasil Fizendo que ele está indo embora do índio